Porque seleção saiu. Querem ver o que o Dunga falou? Sim. E vamos ver. Fala meu amigo, Dungaço! Tem calor na seleção do Dunga. Será que Gil, Ricardo Goulart e Everton Ribeiro ficam bem com a amarelinha? É um dia de felicidade extrema, é a realização de um sonho, um objetivo alcançado. Nunca peguei uma seleção brasileira de base e hoje está podendo vestir a principal. Venho agradecer também ao Cruzeiro pela oportunidade de abrir as portas, de mostrar o meu trabalho. Isso é mérito individual nosso e de toda a equipe também. Isso é um caminho natural daqueles times que estão disputando o título. O comandante da seleção justifica as novidades. O Everton Ribeiro foi convocado pela sua qualidade e pelo dribling. O Goulart é um jogador que joga no meio, muito agressivo fisicamente, muito competitivo. O Gil teve uma passagem pelo futebol europeu, comanda bem a defesa, bom na bola aérea, jogador rápido também. Mas fazendo as contas, a nova seleção brasileira nem é tão novata assim. Dos 22 convocados para os amistosos contra a Colômbia e o Equador, 10 estavam na Copa do Mundo. Ninguém está excluído da seleção e mesmo esses que estão aqui também não estão seguros 100% na seleção, vai depender do trabalho. E o jogador, para se garantir, não pode perder tempo. A nossa Copa do Mundo começa no jogo contra a Colômbia. Aos amigos, causou alguma surpresa? Algum nome que deveria estar, não está? Bom dia a vocês todos, já cumprimentei vocês lá no camarim, bom dia. Hein? Fala, Ceará. Tá, eu vou começar, que eu estou acelerado para falar disso aqui. Quero falar pouco. Acelerado? É, quero falar pouco. Cheirou cola, agora não é? Não, não cheirei cola, é que eu venho de busão, então eu fico para chegar aqui, será que vai dar tempo? Tu fico acelerado. Bom, é o seguinte, eu ando de ônibus circular, né, 0,40 aqui. Então é o seguinte, eu gostei muito da convocação do Dunga, quando se fala dos jogadores do Filipão, eu quero ser claro, o time do Filipão, os jogadores do Filipão, salvo exceções, eu vou dizer aqui, não gostava do Hulk e não gosto do Hulk, e não gostei da convocação do Hulk, entendeu? E o Hulk chuta a bola na intermediária, a bola sai na bandeira de escanteio, ele chuta a bola cruzada, a bola bate no lustre do estádio, então é só pegar o tempo para ver, não estou mentindo. Então não gostei da convocação dele, né? De resto, gostei de todos os jogadores. E quando se convoca 10 jogadores do Filipão, não quer dizer que a seleção do Filipão era ruim. O Filipão é que estava 10 anos atrasado como treinador, e ficou que nem um babão na beira do campo, não sabendo o que fazer, não sabendo como reagir com os jogadores que tinha. Ele poderia ter levado outros, poderia, mas aqueles que ele levou eram bons jogadores. E o nosso filósofo aqui, o que está achando? Bom dia a todos, quando fui perguntado antes da convocação do nosso programa logo de manhã, eu achava que o Ganso ia ser convocado, que o Allan Kardec ia ser convocado, e que o Ricardo, centroavante do Cruzeiro, seria convocado. Evidentemente que só acertei no Ricardo. Não entendi muito bem a ausência do Allan Kardec, e não entendi alguma coisa que acontece com o Ganso, que ele ainda não mereceu uma chance. Nem com o Dunga em 2010, passado quatro anos ele também não mereceu a chance. O interessante dessa convocação do técnico Dunga foi que das 60 partidas que ele dirigiu à Seleção Brasileira antes dessa nova fase dele, ele convocou 13 centroavantes. Dos 13 centroavantes que ele testou, ele levou para a Copa do Mundo, na qual ele dirigiu, o Luiz Fabiano e o Grafite. Conforme se sabe, não aconteceu absolutamente nada com esses dois centroavantes na Copa de 2010. Passados quatro anos, ele não convocou nenhum centroavante característico. Ele optou pelo Ricardo e pelo Everton Ribeiro, e pelo jogador do Atlético Mineiro, que é o... Tardelli. É, o Tardelli, que não é característicamente um centroavante, é um meia ponta de lança. Então, o Dunga está achando que ele hoje pode jogar sem aquele centroavante que joga mais na área e tal. Ele deve montar um esquema ali de muita velocidade. Priorizou os meias e está tocando o barco. Eu não acho nada, eu só vou achar alguma coisa depois do jogo contra a Colômbia e contra o Equador. Digamos então que ele não quer um centroavante tipo o Fred, assim, né? Aquele pino. Eu estava conversando no ônibus hoje, agora de manhã, o pessoal me vê no ônibus e vai bater papo sobre futebol. É lógico, o cara popular como você. Não é popular, é que eu ando de ônibus e eu converso com todo mundo. É evidente, claro. E o papo é futebol. Não, a gente entende, claro. E hoje era a seleção. E eu disse o seguinte, não é que o Fred é ruim de bola ou esqueceu de jogar. A bola nunca chegou para o Fred na seleção brasileira. A seleção nunca jogou para o Fred, como a outra seleção de 94 jogou para o Romário. E a outra jogou para o Ronaldo. Não tem mais o Ronaldo e o Romário. A seleção, a bola tinha que jogar no Fred e não chegou. Então, o babão do treinador ficou dormindo na Bira do Gramado com 10 anos de atraso. Quem é esse babão que ele falou? O nosso Felipão. Tomou um baile, entendeu? Ficou no último jogo contra a Holanda. Os jogadores precisaram sair do banco e orientar os nossos jogadores, porque ele perdeu o controle totalmente da bola. Claro que eu senti a falta, por exemplo, eu gostaria muito do Ganso na seleção. Por quê? Mas por quê? Por quê? Porque o Ganso é um craque e ele precisa definir se ele vai jogar na seleção brasileira ou não. Então, ele precisa ir. E o cara usa um jogo, dois jogos, um terceiro jogo, um tempo, para saber se o cara vai jogar. Muito bom, muito bom. Tem pergunta, dona Margarida. E sempre o Juarez, do Lucas Morbeck, ele aqui de São Paulo, é meio suspeito por Juarez, sabe? O Gil realmente é o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro para o Dunga Chamar? Pode não ter sido destacadamente o melhor, mas esteve sempre entre os melhores. E pela característica que o Dunga relatou ali de viva voz, é um jogador que tem muita presença na área, se impõe perante os companheiros e perante os adversários, sabe rebater quando necessário. E ele quis dizer o seguinte, é um jogador de muita personalidade e mereceu a sua convocação, assim, lembrando que dos 22 jogadores convocados pelo Dunga, 10 estiveram com o Filipão. E se a gente considerar que moralmente o Thiago estaria convocado, só não veio para a seleção porque do Paris Saint-Germain. Chorou muito. Não, porque ele está machucado, ele está contundido, por isso que ele não veio, senão o Dunga teria mantido na sua convocação 50% a metade dos jogadores convocados. Então, é a solidariedade gaúcha que se chama. É verdade, então meus amigos de casa estão entendendo o seguinte, que no frigir dos ovos, na água quente da salsicha, a maioria dos coleguinhas, colegões e colegas gostaram da convocação do Dunga. Mas ele fala, olha o que ele está falando aqui, senhor. É o quê? Você não viu o que ele falou? Eu tenho que ver. Ele falou que é solidariedade gaúcha. É lógico, solidariedade, mas isso é problema dele, deixa ele. São bons jogadores, rapaz. O Juarez Soares gosta de dar esse tipo de facada no Dunga, que o Dunga não merece. O Dunga é o treinador ideal para a Seleção Brasileira? Não, a pergunta é a seguinte. Para mim não é. Ele só não dá facada no Vanderlei do Sengurgo. Mas ele não tem sanidade. Ele só não dá facada no Vanderlei do Sengurgo. Para ele, todo mundo leva facada. Hoje o treinador jogou quatro partidas, ganhou três e tirou o Flamengo da rabeira lá. O campeonato não acabou ainda. Só isso que eu queria dizer para você. O campeonato não acabou ainda, hein?